Música Foi um evento bastante trabalhoso, a sua organização, o que eu agradeço muito também a colaboração da Universidade de Santa Cecília, facilitaram um pouco essa minha árdua jornada. Em relação ao conteúdo, realmente, a gente está com um evento bastante completo. No dia de ontem a gente já teve uma mesa redonda tratando do esporte como uma ferramenta para o desenvolvimento social, tema bastante importante e pouco abordado a importância que o esporte tem, além da questão do profissionalismo, mas sim como uma opção de vida para muita gente. Já no dia de hoje os painéis vão tratar de aspectos aí já bem mais práticos do mercado, principalmente do futebol. Questões ligadas à formação esportiva, gestão esportiva, aspectos bastante interessantes e principalmente também mudanças que o regulamento da FIFA trará para o próximo ano e os impactos que essas mudanças trarão para o mercado do futebol. Então, é um evento realmente bastante completo e uma grande oportunidade para o pessoal aqui da região ter contato com painelistas de outros estados, grandes esportistas da nossa região. Então, realmente, estamos bastante satisfeitos com a realização do evento. Realmente, eu fico agradecido pelo convite. Vai ser minha primeira participação em relação a isso na gestão do esporte. Acabei me aposentando no ano passado, pendurei a chuteira, fui do outro lado agora nesses 11 meses e acabei um tempo afastado do Santos também pela função de executivo, por problemas pessoais. Acabei retornando agora. Então, é passar um pouco dessa experiência que eu tive. Não é uma experiência tão longa, mas sim uma experiência que eu já vivi também dentro de campo. Sei da importância que é a gestão numa base, principalmente da base. A gente sabe que os clubes, às vezes, ficam voltados muito, na maioria deles, para o profissional. Mas eu acho que a base é o alicerce de tudo. Eu acho que é o que faz sustentar o profissional. A gente sabe que o profissional sempre, é que a gente fala na pirâmide, é a ponta. Então, a base, o alicerce lá embaixo, acho que tem que ser bem gerido e procurar passar um pouco dessa experiência que eu tive, apesar de pouco tempo nessa função, para que essa importância que tem a base nos clubes possam ser geridos da melhor maneira possível. A gente sabe que está se tratando com jovens, com crianças também. Eu acho que isso é importante, até pela formação deles, não só como atletas, mas também como cidadãos, para que no futuro, se eles não conseguirem atingir, que a gente sabe que a exigência hoje em dia é muito alta, existe uma pressão muito grande, não só pela parte do futebol, mas pelas famílias também. Alguns, às vezes, o pai deposita ou a mãe deposita com que ele chegue ao futebol para que possa ter uma condição financeira no futuro melhor. Então, já existe uma pressão familiar e a gente procura conciliar e até educar, entre aspas, essa pressão. Porque a gente sabe que são jovens, são meninos, claro que são meninos que têm futuro, que gostam, têm seus sonhos, mas que a gente possa estar blindando eles também. Se no futuro alguma coisa não sair como desejado, eles possam seguir a carreira, não no futebol, mas em outra profissão. Grandes desafios, a gente trabalha os direitos fundamentais da criança e do adolescente. E um dos grandes desafios é a educação, alojamento e a família. A gente sabe que esse trio precisa estar ajustado para ter uma formação plena, adequada e com qualidade. A cabeça dos gestores, né, os gestores reconhecer que o esporte é uma ferramenta de transformação social. Para que a gente possa tirar as crianças até de situação de vulnerabilidade social, é saber como desenvolver o esporte, a educação e a futura profissão para aqueles que querem entrar para o rendimento. Então, acredito que é a visão do gestor em relação aos direitos fundamentais da criança e do adolescente. É legal você debater sobre base, né? Base é o futuro de todos os clubes, que é a cereja do bolo. Não existe você fazer o time principal sem ter base. E a base você não pode ter pressa, consciência, ter tranquilidade, estar monitorando os seus jogadores. Você tem que ter uma captação boa, para que você possa revelar os meninos e que eles possam chegar bem no profissional. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti